Juiz de Fora completa dia 31 de maio, 167 anos. A princesa de Minas, ainda tão jovem, se mantém como uma das mais importantes do estado. A cidade, que possui belas montanhas, se destaca na arquitetura, nas galerias movimentadas, nas quatro estações do pintor Cândido Portinari, nos prédios históricos e na beleza do seu povo. Terra de Itamar Franco, de Murilo Mendes e também de Ana Carolina, Leda Nagli e tantas Marias e Jusés que escolheram aqui para morar, crescer, trabalhar e ter uma vida com qualidade. Afinal, somos mais de 500 mil habitantes. O 167º aniversário da cidade nos surpreende no momento em que a nossa expectativa é ver se a cidade, mais uma vez, para corresponder à tradição de sua história, rompe as dificuldades, retoma o seu desenvolvimento. A gente fica sonhando com isso. Para não citar apenas os dois de Juiz de Fora que assumiram a presidência da República, o Antônio Carlos, durante 85 dias, depois do Itamar Franco, complementando o mandato do Fernando Collor, nós tivemos na nossa história cinco de Juiz de Fora que foram governadores de Minas. A começar, de Eugênio Barbosa, Leite Barbosa, de 1888, depois Antônio Carlos, depois João Beraldo, depois Itamar Franco, enfim, nós tivemos aí oito expressões políticas nossas que estiveram no governo de Minas Gerais. Sobretudo no momento em que a expressão do município no campo político e aí do destaque para Antônio Carlos era muito grande. Você vê aqui, nós sediamos a Aliança Liberal, que desaguaria na Revolução de 30, na reunião que Antônio Carlos promoveu aqui na sua casa, na Rua do Espírito Santo, com a reunião em 1933, que pela primeira vez se falou em Getúlio Vargas como possível presidente da República, o que ele acabou sendo. Triste memória porque foi um ditador, né? Mas enfim, a cidade sempre teve uma expressão política muito grande. Além da política, o Juiz de Fora tem outra característica forte, a cultura. Prova disso é o Grupo de Teatro e Divulgação, que completou em 2017 51 anos de existência. O nome Divulgação, que é a parte justamente do teatro, ele nasceu para que a gente pudesse dar àquelas pessoas das diversas camadas sociais a oportunidade de encontrar o teatro. Então, a gente faz um teatro ideológico desde o começo. A gente nunca se profissionalizou por isso. A gente sempre foi um grupo que naquela época se chamava Amador, e o Amador naquela época tinha qualidade, e hoje é um grupo que a gente chama de Voluntariado. E o que a gente sempre buscou através do ensino foi a excelência do teatro. Quando você olha o coração, tem 51 anos, mas nós só temos uma atriz com 30 anos de teatro aqui no Divulgação, que é a Márcia Calabéria. O resto são todos meninos de 19 anos, 20 anos. E isso traz um vigor para a gente. O Parque Alfio é um dos cartões postais da cidade. Aqui já foi palco de grandes acontecimentos. Seu Raimundo, que já frequentou muito o local, guarda na memória momentos que eternizaram sua vida. Eu lembro muito bem que a minha mulher trabalhava aqui na rua, o tio também, e a gente às vezes vinha para cá namorar. Você acredita que se eu pusesse, igual coloquei o braço nas costas dele, o jardineiro vinha na presença da gente, falava com a gente, dava sinal para a gente para a gente tirar a mão das costas do namorado. Outra coisa que me dá saudade também é os bondes. Os bondes vinha aqui, descia a Marechal, ia para tudo quanto é lado, todo mundo gostava de andar de bondes, as crianças, inclusive tinha bonde infantil, entendeu? O trem, por exemplo, tinha trem aí embaixo do Xangaia, que é daqui a Matias, tinha Litorina, que fazia Juiz de Fora ao Rio. Dona Vanilda nasceu em Santo Dumont, mas aos 22 anos se mudou para Juiz de Fora. Emocionada, ela não economiza elogios à Princesa de Minas. É uma cidade que tem condições de a gente crescer. Você pode procurar ver que a maior parte das pessoas aqui vem tudo de fora, é uma cidade tranquila, ainda é uma das cidades melhores para se viver, entendeu? Uma cidade que, eu vou te falar, eu amo de paixão, eu sou apaixonada por Juiz de Fora, não sou eu. Várias pessoas dizem o mesmo que eu estou dizendo para você. Cosme veio da Bahia trabalhar como artesão em Juiz de Fora e não teve jeito, se rendeu aos encantos da acolhedora JF. Eu escolhi Juiz de Fora porque vim de passagem e acabei gostando. Meus filhos moram aqui e é um lugar assim que é muito bom para mim, foi muito bom, eu gostei, estou até hoje. E encontrar apaixonados por essa cidade não é uma tarefa difícil. O carinho pela mancha extermineira, como era chamada no passado, por causa da expansão industrial, está por toda parte. Juiz de Fora para mim representa tudo. Juiz de Fora é uma cidade receptiva, de gente educada, trabalhadora e de gente honesta também. Então eu só quero desejar um feliz 167 anos, de muito samba, de muito serviço. Eu amo essa cidade, gosto, gosto. Nasci aqui, tem 7.3 que eu moro nessa cidade, entendeu? E não tem nada a reclamar. Uma cidade que acolhe, cresce e inova, mas não perde as características de uma princesa. Santo Antônio do Paraibuna para alguns, mancha extermineira para outros, Juiz de Fora para todos. E como dizia o poeta Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Juiz de Fora merece 167, mais 167. E a população de Juiz de Fora, cada dia mais exemplar, cada dia mais feliz. Uma cidade maravilhosa para você viver. Eu gosto de viver aqui. Adoro. Parabéns, Juiz de Fora. Sou daqui, sou apaixonado por Juiz de Fora. Tive a oportunidade de estar fora da cidade durante alguns anos da minha vida, para reforçar as percepções que eu tenho de como essa cidade é uma cidade tão especial, tão rica de história, de cultura, de humanidade, de relacionamento. E tem coisas que só Juiz de Fora tem. Quem nunca se rendeu aquela pipoca quentinha com queijo preparada no final da tarde? E é o amendoim com cobertura de chocolate vendido no calçadão da Alfield. Então é tradição. Tradição. Toda a vida teve. Toda a vida teve amendoim. Nunca encontrei em outra cidade, não. É bem a cara de Juiz de Fora? É. É. É a cara de Juiz de Fora. Nesta data especial, quem ganha o presente somos nós, que demos a sorte e a alegria de viver nesta terra que é igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parabéns, Juiz de Fora, pelos 167 anos. Seu amor por Juiz de Fora é grande. É muito grande, muito grande. Não tem explicação. A paixão é muito por Juiz de Fora. Eu amo Juiz de Fora. Juiz de Fora é o mundo. É só alegria. É. É. Eu amo Juiz de Fora. Eu amo Juiz de Fora. Eu amo Juiz de Fora é grande. 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 Obrigado.